Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é Celso Moretti, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. Obrigada pela presença, Celso. Grande satisfação, Juliana, participar mais uma vez do Conexão Ciência. E o assunto de hoje é inovação agropecuária para o semiárido. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O semiárido ocupa 12% do território nacional. Apresenta temperaturas altas ao longo do ano, chuvas escassas e concentradas em um período curto de tempo. A transformação do semiárido é pauta de instituições como a Embrapa, que está concentrando esforços para o desenvolvimento sustentável da região. Bom, Celso, então vamos começar explicando quais são as características principais do semiárido. Eu acho que você colocou muito bem, Juliana. É uma região que tem uma arideza bastante elevada. Segundo estudos da própria Embrapa, apenas 5% do semiárido tem água suficiente para dar suporte a uma agricultura irrigada pujante, empresarial. E os outros 95% realmente são dependentes de chuva. Nós estamos falando de algo em torno de 90 milhões de hectares, 24 milhões de pessoas, sendo que 30% população rural. Então é um grande desafio para nós, da Embrapa e parceiros que atuam conosco, levar soluções para o desenvolvimento sustentável da região. E como é que surgiu a ideia de fazer um programa de inovação agropecuária para o semiárido? O governo federal, a partir do início de janeiro, a presidência do presidente Bolsonaro, definiu claramente o semiárido como uma prioridade, o Nordeste como uma prioridade para a sua atuação. E nós fomos então demandados pelo Ministério da Agricultura para que, por intermédio das nossas unidades que já existem no terreno, além de outras unidades da própria rede da Embrapa, para desenvolver um programa de apoio ao desenvolvimento sustentável da região. E há um atraso em relação a outras regiões, comparando o semiárido com outras regiões, Celso? Eu acho que a questão da falta d'água e da pobreza rural, que é algo bastante perceptível no semiárido, tem realmente dificultado o desenvolvimento daquela região. Então, nós entendemos que ações coordenadas do governo federal, nas suas diferentes órgãos, como é o caso da Embrapa, podem auxiliar aquela região a gerar renda, emprego e melhoria da qualidade de vida das pessoas. E na prática, o que seria promover a inovação do semiárido? Nós iniciamos esse trabalho para o semiárido em dezembro do ano passado, no conjunto das nossas unidades do Nordeste. Para buscar traçar uma estratégia de atuação da Embrapa, para levar inovações tecnológicas para a região. Então, o primeiro grande desafio foi delimitar o escopo da nossa atuação naquela região. Então, por intermédio de um estudo de inteligência territorial estratégica, O semiárido tem algo em torno de 1.130 municípios, né? E, obviamente, que nós não teríamos condições de atuar de forma adequada nessa totalidade desses municípios. Então, por meio desse estudo de inteligência territorial estratégica, nós chegamos a oito micro-regiões, que estão localizadas no semiárido e que possuem, então, 106 municípios com características específicas e com suas cadeias produtivas definidas, onde nós estamos desenhando essa nossa estratégia. Então, nesse primeiro momento, a Embrapa vai trabalhar com essas oito micro-regiões, né? Quais seriam essas oito micro-regiões? Olha, são micro-regiões que estão em todos os estados do Nordeste, menos o Maranhão, né? Que não tem uma parte significativa do semiárido, um pequeno pedaço da Caatinga, mas em todos os outros estados. Então, nós temos a micro-região do Baixo Jaguaribe, no Ceará, de Euclides da Cunha, na Bahia, no Vale do Açú, no Rio Grande do Norte e, enfim, esses são os exemplos de micro-regiões que nós atuaremos. E foi levado em consideração algum critério específico para chegar a essas oito micro-regiões? Sim, acho que esse foi um grande desafio inicial que nós tivemos para definir onde trabalharíamos. E nós usamos um recorte que foi baseado na renda dos produtores daquelas micro-regiões. Então, baseado nos dados de análise socioeconômica, Então, nossos socioeconomistas da Embrapa contribuíram de forma bastante intensa para esse estudo. Nós vimos que das um milhão e meio de propriedades existentes, estabelecimentos rurais existentes no semiárido, 87% são de agricultores pobres ou muito pobres. Então, 87% de pobres ou muito pobres com renda de até dois salários mínimos. Por outro lado, outros 3% são de produtores, estabelecimentos que têm uma renda superior a 200 salários mínimos mensais. O que sobra, então, 10% das propriedades, algo em torno de 150 mil propriedades dentro dessas oito micro-regiões. No caso, o senhor comentou que são 106 municípios, né? Além dessa questão da renda, qual é o diagnóstico que esse trabalho de inteligência territorial concluiu em relação a essas regiões? Bom, esse trabalho, ele, enfim, utilizou uma série de análises, né? Então, nós olhamos o quadro natural dessas micro-regiões, quer dizer, altitude, pluviosidade, índice de aridez, o quadro agrário, então, a existência de assentamentos, de povos tradicionais, quilombolas, indígenas, né? O quadro agrícola, que, enfim, demonstra quais são as principais cadeias produtivas existentes naquela região onde nós atuaremos. O quadro de infraestrutura, quer dizer, a disponibilidade de rodovias, hidrovias, ferrovias, estruturas de armazenamento. E o quadro socioeconômico, como eu disse, esse recorte socioeconômico dos nossos produtores ali, dos estabelecimentos rurais ali localizados. E quais são as cadeias produtivas que vão ser priorizadas nesse momento? Esse foi um trabalho bastante intenso, né? Que foi realizado, né? Então, os nossos pesquisadores, os nossos colegas envolvidos no projeto se debruçaram sobre 91 cadeias produtivas da região. E nessas oito micro-regiões, nós observamos que 16 cadeias produtivas eram as mais importantes. Então, arroz, feijão, milho, mandioca, leite. Existem algumas micro-regiões que se você somar a produção de leite com a bovinocultura, dá mais de 80% da produção, da renda gerada naquela micro-região. A parte de fruticultura, então, banana, abacaxi, melão, né? O Vale do Assumossoró é uma região muito conhecida no Brasil pela produção de melão. Então, foi feito a parte de caprino, ovinocultura, nós sabemos que pequenos ruminantes são muito importantes para o Nordeste, para o semiárido. Então, foi feito um recorte e nós chegamos a essas 16 cadeias que têm importância socioeconômica para essas oito micro-regiões. E a Embrapa já possui tecnologias específicas para essas cadeias produtivas? Sim, as nossas unidades possuem um conjunto de tecnologias já disponíveis para essas micro-regiões. E aqui, Juliano, acho que é importante falar para os nossos ouvintes do Conexão Ciência que o desafio é enorme e nós não iremos sós. A Embrapa não irá sozinha para enfrentar esse grande desafio. Nós queremos e temos a parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nós temos os parceiros locais, associações de produtores, cooperativas, os institutos federais de ensino, enfim, todo um conjunto de atores que atuam no setor, no terreno, que vão nos ajudar a levar, enfim, as tecnologias e, principalmente, conhecendo quais são os problemas. Eu sempre digo que nós não temos soluções em busca de problemas. Nós temos problemas e vamos desenvolver as soluções para resolver esses problemas. E o senhor acha que a partir daí também vão gerar novas demandas, principalmente de pesquisa? Eu não tenho dúvida. A nossa estratégia, ela basicamente está dividida em duas partes. Nós temos uma estratégia que é a estratégia difusa, que vai, enfim, atender por meio de programas do próprio governo federal, então, acesso à água, acesso a crédito rural, a questão do Pronaf, todo o trabalho que precisa ser feito de assistência técnica à extensão rural. Então, quer dizer, essa é uma estratégia difusa que vai atender aquela população pobre do semiárido e nós temos uma estratégia concentrada. E nessa estratégia concentrada, nesse primeiro momento, as nossas unidades estão trabalhando numa análise, num diagnóstico dos principais problemas que existem na região, das principais oportunidades que existem na região e de soluções que a Embrapa e seus parceiros que estão no terreno já possuem para aqueles problemas ali existentes. E nós não temos dúvida que, em uma segunda etapa do trabalho, a nossa ida em loco vai levantar novas demandas. Então, em que fase, né, hoje está o trabalho? Bom, nós já tivemos a realização de uma série de reuniões, tanto virtuais como de presenciais, com a nossa equipe. Nós fizemos todo esse estudo de inteligência territorial estratégica, né, liderado pela Embrapa Territorial, mas com a participação das demais unidades, né, que atuam diretamente no semiárido. Nós apresentamos essa nossa proposta de trabalho numa reunião realizada nos dias 14 e 15 de março no Ministério da Agricultura, para a nossa ministra, a Tereza Cristina, e que contou também com a participação de quase todos os secretários do Ministério da Agricultura. Foi apresentada essa primeira fase dessa modelagem, dessa estratégia que nós estamos desenhando para o semiárido. E agora, no momento, nós estamos elaborando um documento que cada uma das unidades do Nordeste, é importante frisar, Juliana, que em cada uma das micro-regiões, nós temos pelo menos duas unidades que estão presentes nessas duas micro-regiões. E eles estão, então, preparando um documento que traz uma visão bastante detalhada de cada uma dessas micro-regiões. E a ideia depois é validar esse documento junto com o setor produtivo, as lideranças? Exatamente, Juliana. Então, vamos dizer, a terceira fase do nosso trabalho será a ida até as micro-regiões, até o terreno. Cada uma das nossas unidades ficará responsável como ponto focal de uma micro-região. Então, por exemplo, a Embrapa Caprínios e Ovinos vai ficar responsável pela micro-região do Cariri Oriental. A Embrapa Meio Norte, pela micro-região do Alto Canindé, no estado do Piauí. A agroindústria tropical, no Baixo Jaguaribe. E nessa terceira etapa, nós iremos, em loco, discutir com as lideranças locais, para, enfim, escutar mais de perto as pessoas que estão ali no dia a dia, que estão vivendo as dificuldades, e vamos levar qual é a nossa visão. O que esse trabalho todo de arquitetura do projeto, de inteligência territorial, de discussão com os nossos pesquisadores e com os nossos parceiros, está enxergando para aquela determinada região e vamos lá validar com os atores locais. Está certo, Celso. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Muito bem. Vamos para o rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o Celso Moretti, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, sobre inovação agropecuária no semiárido. Celso, então, qual a importância de ouvir o setor produtivo para a tomada de decisões? Eu acho que isso, Juliana, é uma parte extremamente importante e estratégica da nossa atuação. A Embrapa, ao longo dessa trajetória de 46 anos de sucesso, e nós estamos agora completando 46 anos, tem uma proximidade, tem mantido uma proximidade muito grande com o setor produtivo. Então, a identificação de demandas, a prospecção de demandas, o desenvolvimento de soluções customizadas para o agro tem estado no centro da nossa agenda. E não poderia ser diferente no semiárido, que, como a gente já falou no primeiro bloco, é uma região que tem um problema sério de escassez de água, onde a gente tem uma pobreza rural bastante intensa. Então, estarmos próximos dos atores, estabelecemos essa parceria, estabelecemos essa relação de confiança, é extremamente importante para a atuação da Embrapa. Nessa questão da água específica, né, essa seca rígida que a região passa, o que a Embrapa e parceiros têm a oferecer para solucionar essa questão? O semiárido e o Nordeste como um todo, acaba de sair de uma das piores secas dos últimos 50 anos da região. A perda de lavouras, a perda de animais foi uma coisa absurda que ocorreu. Então, eu entendo que nós desenvolvemos soluções, né, e a Embrapa, ela tem, inclusive, uma carteira de projetos dedicada à convivência com a seca, né, é algo extremamente importante e estratégico. Então, nossos programas de melhoramento voltados para a região são focados no desenvolvimento de materiais adaptados à seca. Todo o nosso trabalho de manejo da irrigação é voltado para aumento da eficiência de uso da água. Então, quer dizer, um conjunto de ações para apoiar, principalmente, a maior parte daquela agricultura, da pecuária da região, que é dependente de chuva. Na sua opinião, qual é o principal desafio, né, no que diz respeito à adoção dessas tecnologias? Porque tecnologia tem, né, e por que ainda tem esse problema de adotar, né, essa tecnologia? Eu acho que a grande questão é que, em alguns momentos, né, pensou-se que nós pesquisamos, né, outros transferem e terceiros adotam, né, e isso não funciona, né. Então, a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, ela só acontece se os atores todos estiverem trabalhando de forma conjunta e integrada. Então, por isso que eu reputo como extremamente importante para o sucesso desse projeto, né, a ida até as regiões, a presença nos locais, né, e que as nossas unidades, né, que estão localizadas no Nordeste e outras que atuam, né, os nossos pesquisadores, os nossos colegas da área de transferência de tecnologia, que conhecem aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, participem ativamente desse processo. Para que, ao desenvolvermos, ao levarmos soluções, elas estejam claramente conectadas às reais demandas existentes na região. E quais são as unidades, né, que estão envolvidas nesse trabalho? Olha, todas as nossas unidades do Nordeste, então, Embrapa Mandioca Fruticultura, Embrapa Tabuleiros Costeiros, Embrapa Algodão, Embrapa Semiárido, Embrapa Caprinos e Ovinos, Embrapa Meio Norte e Embrapa Agroindústria Tropical, que são as nossas sete unidades localizadas. Temos a participação da Embrapa Territorial, que fez todo, né, liderou esse trabalho da inteligência territorial, para o recorte, Embrapa Milho e Sorgo, porque milho é uma cultura distribuída em todo o território nacional, Embrapa Gado de Leite, em fundo, que está em Juiz de Fora, Minas Gerais, em função de que várias micro-regiões indicam claramente que a produção de leite é uma das principais atividades ali, no território, e outras unidades que irão se envolver também, né, nós temos uma unidade mais jovem da nossa rede, que é Embrapa Alimentos de Território em Alagoas, que também vai participar desse processo, e outras que estão fora da região Nordeste, mas que ainda, fora do Semiárido, mas que ainda se juntarão a esse esforço. Nesse primeiro momento foram, então, destacadas essas oito micro-regiões. A ideia é expandir isso no futuro? É, nós entendemos que essa primeira ação coordenada da Embrapa, sob liderança do Ministério da Agricultura, é um trabalho piloto que nós estamos fazendo, né. Como eu disse no início da nossa conversa, né, os semiáridos são aí 90, mais de 90 milhões de hectares, cabem 50 estados de Israel lá dentro, né, só para a gente ter uma ideia do que é o tamanho do semiárido, né, e nós fizemos um recorte territorial, né, nós delimitamos claramente as micro-regiões, nós vamos focar num número limitado de estabelecimentos, que são aqueles que têm de 3 a 10 salários mínimos de renda bruta mensal, mas nós entendemos que, sob a liderança do Ministério da Agricultura, com ações coordenadas com os parceiros no terreno, nas micro-regiões, esse projeto tem todas as características e todas as chances de ser exitoso, e aí nós podemos adotar como um modelo, né, Oxalá, para todo o semiárido brasileiro. Então a ideia é replicar esses casos de sucesso? Sem sombra de dúvida, a nossa ideia é que a partir desse piloto, né, a partir de um trabalho muito bem discutido, organizado, desenhado e com a orientação do Ministério da Agricultura, nós possamos a posteriori adotar em todo o semiárido brasileiro. O senhor comentou no primeiro bloco a questão da estratégia difusa, né, que vai atender aquela grande massa do semiárido. A Embrapa também tem participação nessa fase, nessa estratégia? Sim, na questão da estratégia difusa, hoje nós temos já, como eu disse, a questão de acesso à água é um problema muito sério, né, como eu disse, 95% do semiárido é dependente de chuva. Então a Embrapa tem uma série de tecnologias como as barragens subterrâneas, as barraginhas, a questão das cisternas, né, hoje nós temos mais de um milhão de cisternas georreferenciadas no Nordeste brasileiro. Então essas ações, né, coordenadas a outras ações mais localizadas podem apoiar os ministérios da própria agricultura, o Ministério da Cidadania, a própria Casa Civil, né, no desenho dessas ações para a estratégia difusa. Então a Embrapa, ela pode contribuir muito na elaboração de políticas públicas, por exemplo? Sem sombra de dúvidas, aliás, a Embrapa vem contribuindo de uma forma muito significativa, Juliana, no desenho de políticas públicas do Brasil, né, um dos grandes exemplos é o Código Florestal, né, que nós nos envolvemos, né, de uma forma muito intensa, a política pública destinada à integração lavoura, pecuária e floresta, né, o ILPF, que aliás, né, nós enxergamos, né, o semiárido como uma possibilidade de inserção, né, da integração lavoura, pecuária e floresta no semiárido, né, nossas unidades, né, que atuam com, por exemplo, a Macaúba, o caso da Embrapa Agroenergia, né, em parceria com outras unidades, como o caso da Embrapa Trigo, que trabalha com canola e a Embrapa Caprinos e Ovinos, estão desenhando, né, uma ação em integração lavoura, pecuária e floresta para o Nordeste, para o semiárido brasileiro, né, a nossa Macaúba, né, que é uma palmácia que possibilita a produção de bioenergia, né, Nossos pomais lá já estão com quatro anos, vão entrar em produção agora e nós já estamos estudando, né, o consórcio ali, a integração com a canola e com Caprinos e Ovinos. E esses resultados, Celso, ele é de médio, longo prazo? Qual a expectativa? É, eu acho que nós temos algumas ações que são de curto, de médio e de longo prazo, né, Então, eu entendo que ações de curto prazo, que nós já estamos, né, desenvolvendo, é realmente essa ação coordenada nessas oito micro-regiões, definida de acordo com esse recorte, com esse trabalho que nós fizemos de inteligência territorial, né, o segundo passo é realmente ir às regiões para conhecer as demandas, né, então, a médio prazo, eu entendo que nós temos um conjunto de soluções, né, que podem, enfim, já apoiar as pessoas do semiárido, os habitantes do semiárido com soluções que já estão disponíveis e mais a longo prazo, e aí é onde entra, né, o trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, de captura de demandas, né, é nós identificarmos aqueles problemas que ainda existem no semiárido, que serão transformados em projetos de pesquisa para, no médio e longo prazo, levar soluções para aqueles problemas que foram identificados. E na sua avaliação, então, o que é fundamental para garantir o sucesso desse programa? Ah, eu não tenho dúvida que a participação ativa dos atores que estão nas diferentes micro-regiões, como eu disse inicialmente, as cooperativas, as associações de produtores, os órgãos de IATER, as universidades, os órgãos estaduais, as prefeituras, os governos estaduais, os demais ministérios, né, as agências de desenvolvimento, como é o próprio caso da Sudene. Então, acho que essa consertação, né, de todos esses atores imbuídos de um mesmo objetivo que é promover o desenvolvimento sustentável do semiárido, eu acho que é um caminho bastante interessante para o sucesso dessa iniciativa. Tá certo, Celso. Então, parabéns, né, pela iniciativa da empresa e sucesso no trabalho. Muito obrigado, Juliana. É um grande prazer participar do Conexão Ciência mais uma vez. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto